Mas e você, o que você acha? A interferência da tecnologia é boa ou não? E olha, eu tô andando com ela num modo que eu criei. Por que eu tô andando num modo que eu criei? Porque justamente uma coisa que eu realmente queria é aumentar o freio motor dela. Precisava aumentar o freio motor, tipo, por exemplo, até do modo esporte. Tipo, eu gosto de um freio motor, mas com maior impacto mesmo. Então se eu tô andando e eu tiro a mão, realmente você sente a moto perdendo velocidade. Se eu chego aqui, eu nem uso tanto. Claro que aqui, ó, os curas são bem fechadinhas, mas eu nem uso tanto do freio tradicional da moto. Então freio motor, estando alto, ajuda demais. E também aqui ela tá, nesse meu mapa, ela tá no máximo de... Ela tá com a potência do modo esporte, freio motor no máximo, interferência de controle de tração, modo esporte, ABS no máximo. Então dá pra você customizar tudo isso. Que nem, por exemplo, a Nightster que eu fiz o teste de ride dela. Por quê? O que acontece? A plataforma Revolution Max, ela tem muitas tecnologias parecidas. Então, realmente elas estão tudo em par uma com a outra. E é, cara, é uma tecnologia que tem gente que não gosta. Tem gente que fala, pô, mas daí tirou o espírito das Harleys, etc. Cara, é tecnologia. A tecnologia não faz mal não. Claro, você quer uma sem tanta tecnologia, pô, ainda tem as opções com o Milwaukee 8, principalmente as Softails, que não tem tanta tecnologia, como as outras, as Turins. A tendência é todas terem uma tecnologia mais alta, mas, independente disso, a tecnologia sempre é boa. E agora, depois de Morungaba, temos também aquelas curvinhas aí no sentido de Serra Negra, que estão simplesmente incríveis, incríveis. Afinal, esse asfalto está zero, zero. Dá uma olhadinha nisso, hein? Caraca! Cara, essa moto é muito gostosa de fazer curva. É muito mesmo, mano. E você pode entrar com a marcha errada e tudo, que elas... É, ela fala, pode deixar comigo. Aqui pra frente eu sei o que fazer. Essas curvas, elas estão até com os ângulos de inclinação muito bom. Putz, então isso daqui pra fazer as curvinhas do jeito que a gente gosta. Tá incrível mesmo. É incrível. Olha, você vê os ângulos certinho dela. Muito show. Cara, que delícia que tá essa estradinha, hein? E o dia também tava perfeito. Tava quente pra caramba. Depois deu aquela esfriadinha como tá aqui. O único problema é que parece que vai chover, mas... Vamos ver. E o engraçado, a última vez que eu mexi na minha barraca foi para o Cluster Camp em fevereiro, mausso ali de 2020. Um pouco antes da pandemia. Logo antes da pandemia, na verdade. Cara, eu quero ver como está a situação da barraquinha. Caraca, olha o visor aqui. Porque pode ser que a barraca esteja toda zoada e eu me ferro. Vamos ver. Vamos ver. Tomara que não. Mas vou te falar, essa moto é muito divertida. Cara, o Big Trail em si é muito divertido, né? É uma moto com muito controle. Muita altura pra você fazer curva. Tudo, tudo, simplesmente tudo, cara. Tudo. E eu vou te falar, a Panamérica tem um negócio que é um negócio crítico nas Big Trails que ela tem melhor, que é o conforto. Ela tem um banco que parece banco de ultra mesmo. Então, normalmente, quando você pega as Big Trails, principalmente para os mais baixinhos que eu pego o banco cavado. Cara, depois de umas duas horas andando eu começo a sentir dor. Porque o banco ele fica muito baixo. Então, realmente faz diferença ter um bancão confortável demais. E esse negócio do ajuste adaptativo da suspensão é muito bom, porque eu fico com o pé muito próximo do chão. Muito próximo. E o negócio dessa moto nas curvas é que você pode frear bem em cima. Porque ela tem um freio muito potente. Então, você pode esperar bastante pra frear. E frear só na entrada da curva mesmo. Então, você consegue fazer a curva numa velocidade muito mais alta também. E agora, também no caminho de Serra Negra, tem uma serrinha aqui que é simplesmente incrível também, viu? A serrinha é show de bola. Muito show.